Bom pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre esse caso nacional. É uma tragédia, mais uma tragédia, que envolve o supermercado Carrefour, desta feita em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no distante sul do país. Uma das regiões mais prósperas e mais ricas do Brasil, que hoje registra mais uma tragédia. Eu digo hoje porque estamos falando sobre esse assunto, mas o fato aconteceu no dia 19, por incrível e fatídica coincidência, uma tragédia contra um homem negro, e que acontece exatamente no dia anterior ao dia nacional da consciência negra. E os detalhes são assustadores. Eu gostaria só de chamar sua atenção para o fato de que tudo aconteceu porque esse homem, o senhor João Alberto Freitas, Silveira Freitas, ele discutiu com uma caixa de supermercado, exatamente do supermercado Carrefour. Ele tinha ido com a mulher, estava com vontade de comer um bolo, e aí convidou a mulher para se deslocar até o Carrefour, que fica a pouco mais de 200 metros de sua residência. Os dois foram a pé. A mulher chama-se Milena. E os dois, lá chegando, fizeram as compras, gastaram mais ou menos 60 reais, e aí houve um entrevero, uma discussão entre o João Alberto, que era conhecido como o Beto, e uma caixa de supermercado que não é identificada nas notícias que foram nacionalmente divulgadas. Então, a partir dessa discussão, chega um dos seguranças, um policial aposentado, mas que presta serviços como se na ativa estivesse, levam esse rapaz aos safanões para o estacionamento do supermercado, e lá o espancam até a morte. A última palavra que ele pronunciou, a última frase, foi para sua esposa, para Milena, quando ele disse, Milena, por favor, me ajude. Mas ele foi espancado até a morte. E é o terceiro caso que implica, nacionalmente, com repercussão nacional, funcionários do Carrefour, nas dependências do supermercado Carrefour. Só para lembrar, além do caso do João Alberto, nós tivemos o espancamento de um cão, de um animal, até a morte. Isso é uma tragédia que implica sérias agressões aos direitos do meio ambiente, a questão da legislação do meio ambiente e a agressão contra animal. Hoje é um crime federal. Esse caso foi praticado em 2019. Depois teve o caso de um funcionário que morreu nas dependências do supermercado e as pessoas simplesmente colocaram ali uns engradados de cerveja para ocultar o corpo e continuaram trabalhando como se nada tivesse acontecido. Então, para mim, isso demonstra um completo desapreço pela vida. Quer dizer, você tem todos os componentes da demonstração de uma empresa que não tem qualquer tipo de respeito pela vida. Não só pela vida humana, pela vida, uma vez que o animal ali também foi morto de uma maneira trágica, de uma maneira bárbara por um dos seguranças infames desses supermercados. Então, o fato do João Alberto Beto ser negro tem que ser levado em consideração. A gente precisa realmente levar em consideração. E são vários motivos que importam, nesse caso, de preconceito que existe no Brasil. O Brasil é um país que, infelizmente, é marcado pelo preconceito. Começa pelo preconceito social. A pessoa é dividida pelo que ela tem, ela é vista pelo que ela tem, se é rica, se é pobre. Depois nós temos o preconceito de cor, realmente, os negros são muito discriminados e são muito maltratados. A própria estatística nacional mostra que eles estão, efetivamente, na escala social, na visão de muitos, infelizmente, é preciso admitir, inferiorizados. O preconceito de raça, que também deve ser questionado, que também deve ser considerado nesse fato. O preconceito pela condição física, qualquer situação especial do indivíduo, já o torna um segregado social. Seja ele um deficiente visual, seja ele um deficiente físico, seja ele um portador de uma síndrome, qualquer que seja, ele já é segregado socialmente. E essa é uma realidade que não se pode negar. É como se, quando você vê uma pessoa nessas condições, que nós acabamos de enumerar, é como se ali estivesse alguém incapaz, alguém que não tenha nenhuma condição de se posicionar, de questionar, de reagir, de sentir dor, de sentir frio, de sentir medo. É como se ali estivesse alguém inanimado, para a grande maioria das pessoas aqui nesse país, de pessoas que realmente tratam os seres humanos com todo esse desprezo. E o outro componente, que nós citaríamos nesse caso, do rapaz que foi assassinado nas dependências do Carrefour, mais um fato trágico a envolver esse supermercado é a impunidade. A impunidade da própria empresa e a impunidade dos seus funcionários. O que é que de fato acontece com essas pessoas? Como é que a lei trata essas pessoas? A justiça brasileira trata pessoas que agem dessa maneira. Eles são presos em flagrante e vai ser, evidentemente, instaurado um inquérito. Já deve ter sido instaurado um inquérito. A polícia tem 30 dias para concluir esse inquérito e, ao longo desse período, pode haver concessão de um habeas corpus por parte de algum magistrado. Ninguém pode descartar, porque a lei tem muitos meandros, ela tem muitos labirintos que permitem exatamente esse tipo de abordagem. Não vamos aqui, absolutamente, atirar pedras no sistema judiciário, no poder judiciário, única e exclusivamente. Porque nós estamos falando de todo o sistema. Estamos falando de empresa, estamos falando do sistema judiciário, estamos falando da política, estamos falando do comportamento e da própria sociedade. Então, todos esses componentes se unem para formar esse caldeirão fatídico que resultou na morte desse rapaz por espancamento, lamentavelmente, nas dependências do supermercado Carrefour. Fica aqui o nosso protesto, fica aqui o nosso registro. É preciso que crimes tais sejam punidos na forma da lei. Somente a punição efetiva. Não apenas jogar pobres na cadeia, como acontece no Brasil hoje, quando quase 80% da população carcerária é composta por pessoas negras e pessoas pobres. Mas é preciso punir de maneira efetiva todos os responsáveis por crimes como esse. A começar pelos empresários, a começar pelos acionistas, pelos donos dessa empresa que permitem que tantas atrocidades sejam patrocinadas nos seus interiores. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e proteste, proteste contra toda indignidade, contra toda e qualquer injustiça que se pratique, contra seres humanos, contra animais, contra o meio ambiente. Eu estou fazendo esse vídeo porque fui incentivado, num dos canais que acompanho na internet, a produzir algo assim, a fazer também o meu protesto. E cada pessoa fazendo o seu protesto e exigindo a punição efetiva e exemplar para os verdadeiros responsáveis por tantas e tamanhas atrocidades que ocorrem dentro das dependências de uma única empresa, que gerou protestos no Brasil inteiro. Pessoas em todos os lugares, em todas as capitais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Teresina, estados do norte, inúmeros protestos em todo o Brasil. Carrefour é chamado hoje de uma empresa homicida, de uma empresa fascista, que protege e acomoda nos seus quadros elementos sem nenhum preparo para exercer esse tipo de função ou qualquer das que nós tenhamos, inclusive dentro das relações de trabalho numa empresa de supermercado. Porque o que se fez com aquele funcionário de esconder o seu corpo, ele morreu de um infarto, atrás de engradados, é outra tragédia que demonstra que não só os seguranças precisam ser reciclados, mas a própria empresa precisa ser reciclada. Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu, em frente.